Gerente é rendida e assaltantes roubam caixa eletrônico e cofre da agência bancária de Vargem Bonita. A ação durou menos de 10 minutos. Depois de pegar o dinheiro, os ladrões fugiram utilizando o carro da gerente. Polícia procura pelos assaltantes que balearam o homem dentro de casa em São José. O motorista foi atingido com três disparos. Um vizinho da família chegou a vir aqui até a casa para tentar ajudar no socorro. Mas não adiantou e a vítima morreu ainda a caminho do hospital. Em Nova Trento, incêndio em área de reflorestamento é controlado após 10 horas de trabalho dos bombeiros. Ranceníase, doença silenciosa que pode causar sérios problemas à saúde. Só em Chapecó, mais de 600 pessoas estão em tratamento. A ranceníase é transmitida através das vias aéreas superiores. Então, a fala, a tosse, o espirro é que pode transmitir. Sem água, moradores de Araquari, no norte do estado, continuam sofrendo com a falta de abastecimento. Aqui nós queremos a nossa água chegando, né, pelo cano, como a gente paga ela, a gente queria que ela chegasse assim. Isso e muito mais agora, no Notícias da Redação. Notícias da Redação Oferecimento Querês Verão mais querês É tempo de comprar Olá, boa tarde. Uma agência bancária foi assaltada e a gerente feita refém por dois bandidos nesta manhã em Vargem Bonita, no meio oeste do estado. A polícia ainda procura pelos assaltantes. O alvo foi essa agência bancária que fica no centro da cidade. Dois homens armados chegaram a pé e renderam a gerente no momento em que ela chegava para trabalhar, por volta das 7h45 da manhã. Esta senhora, que mora no prédio e trabalha na limpeza da agência, presenciou a ação dos bandidos. E mandaram nós ir no banheiro, eu e o rapazinho fomos para o banheiro, fiquemos no banheiro. E a Lu, daí também, daí quando a Lu abriu as duas caixas, os caixas eletrônicos, foi para o banheiro e ficou lá no banheiro com nós até que eles pegaram o carro e se mandaram. A ação durou menos de 10 minutos. Depois de pegar o dinheiro, os ladrões fugiram utilizando o carro da gerente. Pouco tempo depois, o veículo foi encontrado abandonado em uma das saídas da cidade, mas os bandidos não foram localizados. A quantia levada do cofre de um caixa eletrônico, segundo o gerente-geral, que não quis gravar entrevista, é pequena, mas ainda não foi contabilizada. As imagens das câmeras de segurança da agência não foram divulgadas, mas já estão com a polícia. Os dois homens não usavam nenhum tipo de disfarce ou capuz, o que deve facilitar o reconhecimento. O delegado preferiu, neste momento, não gravar entrevista para não atrapalhar a investigação. Três detentos do presídio regional de Lages fugiram após abrirem um buraco na parede. O caso aconteceu na madrugada de ontem e, até agora, os presos não foram localizados. O presídio onde ocorreu a fuga fica no bairro São Cristóvão, em Lages. Os três detentos, Diego de Oliveira Ribeiro, de 20 anos, Marcelo Santana Rodrigues, de 19 anos, e Eduardo de Carvalho, de 46 anos, teriam feito um buraco na parede da cela com um pedaço de metal e, em seguida, pular do muro da unidade para efetuar a fuga. Nossa equipe tentou falar com o gerente do presídio, mas ele não foi localizado. Segundo a assessoria, os presos estavam em um bloco antigo da unidade. A fuga aconteceu pela madrugada de terça-feira, mas só foi descoberta pela manhã, quando as celas foram abertas para liberar os detentos do regime semiaberto. Os três detentos ainda estão sendo procurados pela polícia. Eles estavam cumprindo o mandado de prisão preventiva e um deles respondia pela lei Maria da Penha. Uma perícia foi feita no local e um relatório encaminhado ao Departamento de Administração Prisional para apurar o caso. Com capacidade máxima de 100 detentos, o presídio regional de Lages está com superlotação e abriga hoje 300 detentos. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Forquilinhas, em São José, na Grande Florianópolis. O assalto foi próximo à meia-noite. Dois homens teriam pulado um muro, enquanto o outro esperava dentro de um carro em frente à residência. Sebastião Rony da Silva, de 55 anos, estava na sala junto com a esposa contando o dinheiro, quando foi surpreendido. A vítima, que trabalhava com excursões, havia chegado em casa há pouco mais de 15 minutos, com todo o valor recebido da última viagem. O motorista foi atingido com três disparos. Um vizinho da família chegou a vir aqui até a casa para tentar ajudar no socorro, mas não adiantou e a vítima morreu ainda a caminho do hospital. Eu vi os tiros, né? E a gente, pensando até que podia ser na minha casa também, e quando a gente chegava na casa do vizinho, ele já estava deitado no chão, já estava correndo bastante sangue, perdendo bastante sangue, e a gente pegou, botou no carro e levamos ele no hospital e ele foi morrer no hospital. O caso está com a primeira delegacia de polícia de São José. Até o momento, ninguém foi detido. A gente não pôde conversar com a esposa porque ela estava completamente abalada, a indivídua estava fora de si. Então, foi medicada, inclusive, provavelmente hoje a gente vai conversar com ela, e aí ela vai dar mais detalhes com clareza sobre o fato que aconteceu no interior da sala. A família não soube informar qual o valor levado pelos assaltantes. E mais de 300 munições de diversos calibres foram apreendidas em Camburu, um homem mantinha o material escondido em casa. A apreensão aconteceu durante a tarde de terça-feira, no bairro Monte Alegre, em Camburu. Na casa de Guilherme de Lima, de 49 anos, foram encontrados projéteis de pelo menos 8 calibres diferentes, que totalizam 344 munições. Na residência dele, ainda estava escondida uma espingarda calibre 28. Guilherme foi preso em 2010 por tráfico. Na época, ele foi acusado de participar de um esquema conhecido como disque-droga. Quando saiu da prisão há poucos meses, teria jurado vingança ao policial que o prendeu. Foi feita uma denúncia formal na Polícia Civil e foi iniciada a investigação. No dia de ontem, ele foi visto caminhando nessa rua e foi abordado pelos policiais. Em sua residência, foram encontrados mais de 344 munições, além de uma arma calibre .28, e também cheques e cartucheiras, locais pra se colocar munição que tinha na casa dele. Na casa do acusado, a Polícia Militar também encontrou um caderno de anotações com nomes de possíveis compradores das munições. Acreditamos que esse caderno também seja relativo à venda das munições. Segundo ele, seria a respeito de motocicletas que ele revendia, comprava e revendia. Isso vai ser investigado pela Polícia Civil e futuramente vai ter uma conclusão a respeito do fato. E veja a seguir, incêndio que atingiu a área de reflorestamento em Nova Trento, foi controlado agora pela manhã, após 10 horas de trabalho dos bombeiros. E saiba mais sobre a ranciníase, uma doença silenciosa que pode causar sérios problemas à saúde. A ranciníase é transmitida através das vias aéreas superiores. Então, a fala, a tosse, o espirro é a que pode transmitir. A gente volta já. A gente volta já.